A CIDADE NO BRASIL 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 É o meu amor comigo, pois eu sei que é contrário Nunca nos dá para amar Adiós, adiós, ouvidos e goodbyes Amor é amor, mais na liga, love of my life Amor é amor, mais na liga, love of my life Em playback, a fazer playback, e vivo playback Hás-me sempre cantar com playback Até pedem bicho, mas de certo dirás feliz Em playback, a fazer playback, e vivo playback Agradeces e sorris Uma da manhã, vai com duas da manhã Vai com quatro da manhã Vai com cinco da manhã Vai com sete da manhã Vai com oito da manhã Vai com sete da manhã Para dois, tento saber o que virá depois Na minha vida sou um abraço como o teu Um sonho livre, uma aventura sem igual Na minha vida sou um abraço como o teu Um sonho livre, uma aventura sem igual Às vezes sou o tempo que tarda em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também um sim, alegre ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão O medo de te dizer Sou eu quem vai mudar Sou eu quem vai sair Talvez até chorar Não sei o que estará pra vir Quero sonhar Quero sonhar De te abraçar Quero se arrepender E não sejam mal pra mim Em vida tão bela neste mar Uma bela que não tem idade Também com o barco tão cheio Contigo no mar e no rumo das crianças Por uma obra tão bela Neste barco a bela com o ar de criança Agora fica a ganhar por casa Tu senti Mas fiquei senti Tu te amara, sim Quem ri melhor, só no fim Já me fui ao Brasil Praia e Missão, Angola, Rússia, Vim Coa e Macau, Acuia, Perde e Moro Já me fui o conquistador Já me fui ao Brasil Praia e Missão, Angola, Rússia Com a ida, Calafo e até Moro Sempre há sempre alguém Da vida do canto O quanto que dá Sempre há sempre alguém No canto do morro O sonho é também As vozes do vento e as ondas do mar Que a guitarra vai gemendo também Eu não Eu não pedirei para não Quando usar um pecado E voltar a dar de mim Peguei, trinquei-me Que te nasceste Cris e das-lhe volta a cabeça Quando cai a noite na cidade Há sempre um sonho E a magia A noite na cidade Há sempre um sonho Chamar a música Chamar a música A música Viu aqui tão perto Como o vento do deserto Acordado em mim Chamar a música A música Querem ser Conhecer Doce a luz dos meus temas Nesta noite de as sozinas Gaivota Branca fui achar Naquelas terras mais azul Gente doce e musical Que em seu canto tropical Pôs o sonho e o mar azul Estamos de maré, vamos dançar Vem juntar o teu ao meu sabor Com esta canção a navegar E o meu coração não tem cor Estamos de maré, vamos dançar Vem juntar o teu ao meu sabor Com esta canção a navegar E o meu coração não tem cor O azul do céu deixou de ser verdade Em cinzas morreu a magia da cidade No meu olhar nasceu A sombra da ansiedade Todo silencio Caminhar, caminhar Faz-se caminho ao andar Deve a lei e vai prelar Que a distância faz chorar Navegar, navegar Sobre a terra e sobre o mar É preciso acreditar Ao que tu imaginavas para ti Dá-me a tua mão, não lindas mais Olha que os teus olhos são cristais Ai, eu só sei ser feliz assim Com o teu beijo abraçado a mim Ai, eu só sei ser feliz assim Louco perdido Louco perdido Porque até ao fim Mas quando for Deixa-me sonhar Só mais uma vez Só mais uma vez Pensar que vais ficar Sempre junto a mim Faz-me acreditar Faz-me acreditar Foi magia Quando eu te toquei E o beijo que te dai Na, 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 naquele dia Na, 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 naquele dia Foi magia Quando eu te toquei Eu beijo que te dai Tudo pude Tudo pude Tudo pude Há pou Amazes E tem um lugar para estar Gonna make you dance, gonna make you smile I'll make you stop, think it's bad things for a while And everything waits when you dance and it's time Gonna make you dance, gonna make you smile I'll make you stop, think it's bad things for a while And everything waits when you dance and it's time Dança comigo, meu Deus teus irá em mim Dança comigo, aos teus desejos direi sim Dança comigo, que nos teus braços vou sonhar Dança comigo, eu dou-te a lua, sol e o mar Ai, me alegres alvos, ondas de malvos Gelaram o meu fogo no olhar Senhor, eu dou-te a lua, não tô na vida E ninguém fez de chorar Beijo, marudência lua, sol e o leira perua Ai, em todas as ruas do amor Serás meu, eu serei tua Beijo, marudência lua, sol e o leira perua Ai, em todas as ruas do amor Serás meu Deus, serei tua Há uma canção Que não te cantei Torces para remar poemas Que nunca ainda tem Que nos pôs assim A vida a escada E traz o pão, e traz o beijo, e traz o pinho E vem o velho, e vem o novo e o menino E traz o pão, e traz o beijo, e traz o pinho E vem o velho, e vem o novo e o menino Penso mudar esta situação E vamos cantar contra a reação Penso mudar esta situação E vamos cantar contra a reação Se fosses luz, amor, árvore do dia Sorriso inspirador de fantasia Mas entre tudo o que Posso achar na vida Só quero que o meu amor Sejas vida minha Eu quero ser tua Eu quero ser tua Eu quero ser tua Como o sol do seu brilhar Eu quero ser tua Como o rio é do seu mar Eu quero ser tua Eu quero ser tua Oh 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 Deixar-te contra o peito Meu bem Ouvas minhas pressas Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei Que não se ama sozinho São as flores O meu lugar Agora que não estás Pego eu Teus de mim São as flores O meu lugar Eu parti a cada vez Mas eu nunca mais parto o meu Eu sei que a saudade está morta Quem mandou a flecha Foi eu Pergunta ao tempo Pergunta ao tempo Ele sabe tudo sobre mim Pergunta ao tempo Ele sabe tudo sobre mim O que ele guarda O que ele guarda Diz tudo o que eu sinto por ti Ele sabe tudo sobre mim Ele sabe tudo sobre mim Ele sabe tudo sobre mim O que ele sabe tudo sobre mim O que ele sabe tudo sobre mim Ele sabe tudo sobre mim O que ele sabe tudo sobre mim O que ele sabe tudo sobre mim O que ele sabe tudo sobre mim Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Diz meu lápis He has manned Obrigado.